Cadê o Cia? Corre, Cia. Corre, Cia. Corre, porque eu não começo. Enquanto o Cia não chegar aqui, vem cá, Cia. Olha, Lucas, já tava esquecendo o Lucas, só quero chamar de Cia agora. Quais são... Lucas, Cia. Depois tu registra, igual a Xuxa. Exatamente, vai ficar. Vai ficar Cia. Quais são os sabores dos teus brigadeiros, Lucas? Olha, mas hoje a gente tem, além do tradicional, né, que é o mais... tem mais saída, muito bom. O pessoal que compra, tava olhando, tá bem ele te vendo. É. Vai, fala com ele. Então, pessoal, além do tradicional, a gente tem ninho, óleo, prestígio... Tem só ninho, sem a banana. Tem só ninho, sem a banana, exatamente. Ninho, óleo, prestígio. Robson adora prestígio. Moran, prestígio é uma delícia, muito bom. Coco ralado, banana com ninho, como vocês viram. O coco ralado não é beijinho? Não. É brigadeiro de coco. É, de coco, gourmet mesmo. É gourmet. Muito diferente do beijinho, muito gostoso. É. É, muito gostoso. Não sei se é gostoso, vou comer ainda. Você vai provar. Tem também o de churros, que é uma novidade. Muitas pessoas não conhecem, eu recomendo a vocês encomendarem o de churros, porque tá sendo uma sensação. Esse brigadeiro é muito gostoso, vem coberto com doce de leite, fica uma delícia. Tem canela, açúcar? Canela, açúcar. Ele vem coberto com canela e açúcar, e eu jogo uma gota de doce de leite em cima. Muito gostoso. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Ainda tem gente ligando pro telefone do Cia. Não é pra ligar pro telefone do Cia, é só pra você encomendar. Exatamente. Pra participar do Agora Premiado, você tem que ligar só pro 3307-3950. 3307, aqui ó, 3307-3950. Esse aqui é só pra encomendar, tá? Encomendar um cento, dois cento, três cento mil brigadeiros de vários sabores, diversos, sabores diversos. Agora, pro Agora Premiado, é esse o número. Beleza? Você vai dizer, Cia Brigadeiria, impossível comer só um. É isso? Difícil é comer só um. Difícil é comer só um. Impossível também. Impossível, não. Difícil é comer só um. Difícil é comer só um. Cia Brigadeiria, difícil é comer só um, tá? Posso comer agora? Não, depois. Olha, gente, 11 horas 35 minutos, vai ficar aqui ainda, né? Vou ficar. Daqui a pouco o Lucas entra de novo, mais conhecido também como Cia. Faz a Cia Feia, que a mãe dele tá bem ali, olha. Mãe dele, parece a colega dele de faculdade. Como é o nome da tua mãe? Marcela. Marcela! Um beijo, Marcela! Depois a Marcela vai entrar aqui também. Beleza. 11 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado. Mas teve ontem, também teve premiação aqui no nosso programa da comunidade. Teve sexta ótima e foi pra Fabiane. Tudo bom, Fabiane? Tudo. Fabiane, eu tentei pedir um brigadeiro pra você, porque eu sabia que você queria. Você não me falou, mas eu vi no seu rosto que você queria um brigadeiro e queria lhe dar também um brigadeiro. Falei com o Ivan, mas eu vou te dar, Ivan não quis. Mas você vai levar sexta, isso aqui tá. Tudo bem? Tudo. Mora onde? Lá no ramal do Brasileirinho. Ah, é? Mora no ramal do Brasileirinho. Quem tava em casa quando você ligou pra cá? Só eu, meu esposo tinha saído, né, pro trabalho. Tem filhos? Tenho três. Cadê os meninos? Estavam onde os três machinhos da tua vida? Estavam brincando na rua. Estavam na rua, né? Olha, vocês nem sabem que mamãe vai chegar com uma cesta bronze da Cesta Ótimo, que tem aqui, olha, deixa eu ver. Tem leite, tem farinha, tem bolacha de motor. Essa bolacha de motor, cara, se a gente tiver com café preto, essa bolacha de motor, vou te contar, viu? Fabiane, obrigada, viu? Você veio sozinha? Vim, sozinha. Vai carregar, vai botar, vai embora com ele? Vai, porque eu sou uma mulher do século XXI, que eu resolvo meus problemas, não tô esperando por ninguém não, né, Fabiane? É assim mesmo, é assim que tem que ser. 11 horas e 37 minutos, Fabiane vai levar a cesta lá pro ramal do Brasileirinho e eu vou perguntar do Bruno Fonseca onde é que ele tá. Bruno Fonseca que tá trazendo hoje a denúncia da comunidade. Me conta, Bruno, onde é que tu tá? Olha aí, olha aí, olha aí. Olá, Márcia, muito bom dia. Eu estou aqui no Lírio do Vale 2, na zona oeste de Manaus, mas antes de começar aqui a nossa comunidade, eu quero que o Ricardinho bote aí os parabéns pro meu querido diretor Ivan Nascimento, esse cara que não é só o nosso chefe, mas é também o nosso amigo, é o nosso irmão, o nosso parceiro, que tá ali, puxa a orelha, mas sempre tá junto com a gente, pra nós levarmos até você de casa o melhor aqui da informação no programa da comunidade. Parabéns, Ivan Nascimento! Esses são os nossos parabéns aqui do Maurício e do Sérgio, a nossa equipe técnica e cinegrafista desejando pra você que você seja muito feliz, muita fé, muita paz, muito amor. E agora vamos falar de comunidade, Márcia, nós estamos aqui na rua 21 do Lírio do Vale 2, onde os moradores procuraram a nossa equipe pra reivindicar. Márcia, a gente tá vendo aqui essa rua 21, ela é bem estruturadinha, entre aspas, vale falar. Ela tem alguns buraquinhos, né, que dá pra ver até onde a gente tá. Agora, Márcia, nós vamos pedir aqui pro nosso cinegrafista fazer uma pan aqui, ó, mostrar o problema real, que tem muita pedra, até ruim de pisar. Márcia, olha só, olha só essa cratera formada aqui no meio da rua 21. Pra quem não sabe, a rua 21, ela é uma das principais aqui do Lírio do Vale 2 e vai ligando pras outras avenidas aqui do bairro. Ela, Márcia, por aqui moram basicamente 50 famílias só nesta rua e ela foi interditada pelo fato aí dessa cratera ser formada. Os moradores aí em protesto colocaram uma escada, pano ali amarrado, né, pra ajudar na segurança ali da escada, madeiras e uma mesa, tá melhor do que lá em casa, olha. Poxa, lá em casa eu precisava de uma mesa dessa pra eu colocar meus livros em cima, sabe assim como é que funciona? Brincadeira. Então, aí, ó, Márcia, aqui passavam várias linhas, passavam cinco linhas de ônibus aqui nesta rua. Mas, devido a esta cratera, os ônibus tiveram que desviar a rota. Nós vamos conversar aqui com uma moradora que procurou a nossa equipe de reportagem, ela é a Vera, esposa do seu Moacir, que procurou, foi o Moacir que ligou, né? Foi o Moacir que... Eu acho que ele trouxe ele... Ah, sim, eu ouço o Gato Júnior no ar, é isso aí. Então, dona Vera, fala pra gente, isso aqui atrapalha a vida de você? Vi muito, é muita poeira, os ônibus passam, são mais de cinco linhas de ônibus aqui nesta rua. Aí, a gente, como isso aí é um cano estourado, é de hoje, faz vários tempos que... Só que a água não mina pra cima, ela tá filtrando, pra alguma parte dos terrenos das casas, tá infiltrando essa água. Quem olha assim, imagina que é só o buraco, mas tem água, tem água estourada aí, cano estourada aí. Eles vieram aí, a água da Amazônia, uns três rapazes, mexeram, mexeram, viu que é só pedra que tem embaixo, aí foram embora, abandonaram o serviço, foram embora. Isso aí é pra apiar as máquinas, que a gente tratou, né? Pra mexer aí, cavar isso aí, pra ajeitar. Qual a reivindicação que a senhora faz aqui no programa da comunidade, olhando na nossa tela aqui, nas imagens do Maurício? Vem aqui, Maurício, mostra a nossa moradora aqui da rua. Aqui, ó, aqui, o Maurício tá surdo hoje, tá surdo, né Maurício? Fala pra gente. Então, dona Vera, faça aí, então, a sua reivindicação aqui, olhando na tela da comunidade. É, a melhoria é pro nosso bairro, a nossa rua, tá tudo abandonada. Não é de hoje, é muito buraco, lama, os ônibus, são pra mais de cinco linhas de ônibus aqui nessa rua. Aí a gente mesmo pega, faz a fecha aí, que é pra eles não passarem, que eles são ignorantes, eles querem porque querem passar, e não tem, aí ela prejudica a nossa casa. Meu portão aqui, eu lavo quase todo santo dia, é lama, é poeira, é tudo. Tá certo, obrigado, viu, dona Vera? Dona Vera que mora aqui com esposo, com netos, e precisa realmente aí desse reparo aí da empresa responsável que fez esse buraco aqui no meio da rua, né? Há três semanas, como ela disse, a empresa veio aqui averiguar e até agora não fizeram absolutamente nada. A gente vai falar com mais uma moradora aqui. Vamos olhar pra perto do problema, vamos aqui, ó, mostrar aqui, ó, como é que é o seu nome? Eliette. Dona Eliette, a senhora mora em outra rua. Eu moro aqui na 23, aqui é 23 com a 27. Dona Eliette, esse problema aqui também chega até a senhora. Não é só aqui, a 23 tá toda buracada, eles estão descendo ali na 27, tá arrebentando todas as calçadas das casas das pessoas, entendeu? Porque eles têm que, entendeu? Eles têm que fazer as obrigações deles, os ônibus têm que fazer, né? Eles têm que trabalhar, a gente precisa dos ônibus, entendeu? Então por que que eles não vêm procurar ver? O prefeito prometeu, quando ele foi, era candidato, porque eu fui lá na campanha dele, ele disse que ia fazer a manor do sonho. O que que é sonho é esse? É pesadelo? Só pode ser pesadelo. Porque as ruas estão todas abandonadas. Estão horríveis. E tá quebrando as calçadas das outras ruas. Vocês podem ir lá ver que tá tudo ali, tá tudo quebrado as calçadas, entendeu? Os ônibus não estão indo pela rua que eles tinham que ir. Aí o pessoal começa a xingar os motoristas, mas os motoristas não têm culpa. Tá certo? Obrigado, Vi, pela sua reivindicação aqui do programa da comunidade. Olha só, Márcia, um outro problema também que a gente vê aqui na rua, que os moradores, eles falaram aqui pra nossa equipe, é que aqui não existe bueiro. Ou seja, quando chove, Márcia, a água entra pra casa das pessoas e aquela esculhambação de sempre que nós estamos acostumados a relatar aqui no programa da comunidade. A gente vai começar com mais um morador aqui. Como é que é o seu nome? Vem aqui, por favor, por favor, você pode vir aqui com a gente. Como é que é o seu nome? Jonas. Seu Joilson? Jonas. Seu Jonas, o senhor mora basicamente há quanto tempo? Desde 85. Desde 85, ou seja, há mais de 30 anos? Já. Aí esse problema se formou aqui, seu Jonas. E o senhor paga IPTU, o senhor paga tudo direitinho? Eu pago tudo, e aqui eu pago coisa que não tem, saneamento, esgoto, tudo, não tem nada disso aqui. É os tubinhos que a gente bota daqui, lá pra aquela coisa, só vive entupido, quebra e não vale nada. E por último, esse aqui abriu um buraco bem grande, pelo remendo, o senhor vê. Aí eles vieram aqui uma noite, um cheiro de pedra e lascaram o barro em cima. No outro dia amanheceu o dia todo tapado, mas o tubo tá quebrado lá embaixo. Tinha algum problema pra dentro da sua casa, esse buraco? Pra dentro não, pra dentro de casa não. Mas isso aqui, se o senhor cavar esse tanto assim, ele dá na água. A água tá aqui em cima. Porque eu cavei essa coisa aqui, um palmo aqui tá água. A minha casa é porque tá aterrada, um pouco mais alta. Mas esse tubo aí tá quebrado há muito tempo. Tá certo, viu, seu Jonas. Então, só pra gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse a sua reivindicação, falasse ali no programa da comunidade, olhando pra nossa câmera, o que o senhor quer que seja feito? Eu quero que eu faça um serviço bem feito. Porque aqui é passagem de ônibus, é linha de ônibus aqui. Cinco linhas de ônibus aqui. E no momento que a gente precisa, não tem. Porque ele, e assim mesmo, passa a gente aqui, ó. Tem racha de carro aí, quebra tudo, passa de noite. Mas tem que ajeitar isso aqui, poxa. Nós pagamos nossos direitos. Todo mundo paga aqui. É verdade, seu Jonas. E o seu Jonas ainda trabalha aqui, fazendo imposto de renda, pessoa física. Não é não, seu Jonas? Obrigado, viu? É, bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigado. Fico muito agradecido. Nunca apareceu essa pessoa aqui pra dar uma palavra pela gente. Tá certo. Então tá aqui o programa da comunidade, programa agora. Obrigado, seu Jonas, mais uma vez. Bom dia, bom almoço, viu? Olha só, é isso então, Márcia. O buraco tá feito, eita. O buraco tá feito, a cratera tá formada, e agora só falta as autoridades competentes, né, aí, pra vir aqui e solucionar esse problema da rua 21 do Lírio do Vale 2, na zona oeste de Manaus. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca, que trouxe a denúncia da comunidade lá do Lírio do Vale 2. E a gente tá acompanhando aí uma barbaridade. É feio, né? Como é feio essa rua. Como essa rua tá intrafegável. Não tem como trafegar por essa rua. A gente tá vendo aí uma situação deplorável de pessoas que pagam seus impostos, que pagam todos os impostos. Tem gente que recolhe o Imposto de Renda, recolhe o IPVA, recolhe o Imposto Territorial Predial Urbano, que é o IPTU, que recolhe o ISS, recolhe todos os impostos pra poder ter qualidade de vida, pra poder morar num local organizado, pra poder morar num local com saneamento básico, com esgoto, com toda a estrutura de boa vida, de ter uma vida boa, uma vida organizada de quem vive em sociedade e paga pelos impostos. Quando a gente escolhe viver em sociedade, a gente tem que se submeter a essas regras. E uma das regras da sociedade que não tem como ninguém fugir, todo mundo paga, são os impostos. A gente precisa pagar os impostos. Só que a gente espera uma contraprestação do poder público, de ver ruas arrumadas, ruas asfaltadas, calçada pra poder a população transitar sem correr o risco de ser atropelada, porque tem que andar na rua porque não tem calçada. Ver saneamento básico, poder transitar e saber que vai chover e que a água não vai entrar na casa das pessoas. É uma tristeza a gente noticiar isso, todos os dias tem a denúncia da comunidade, porque simplesmente esse trabalho nunca termina. Nunca a gente vê as ruas todas organizadas. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que prontamente respondeu a gente, e disse que já está fazendo um trabalho na Rua da Paz, que fica no Lírio do Vale, e que já está no cronograma de obras fazer o reparo no Lírio do Vale 1 e Lírio do Vale 2. E a gente espera que seja feito o mais rápido possível, porque desse jeito que está, não dá pra ficar. São 11 horas e 47 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou aquele momento em que eu vou mandar uma dica pra você que tem do outro lado, fica ligado, fica ligado porque tem dica aqui no nosso programa da comunidade. E a gente vai falar do Imercap Ré, aquele que faz crescer, muito show, vem cá, vem, 11h47. Ninguém merece perder o cabelo, né? Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imercap Ré. Foi o Imercap Ré se os cabelos param de cair logo nos primeiros dias. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imercap Ré na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imercap Ré funciona de verdade. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imercap Ré age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imercap Ré dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imercap Ré. Imercap Ré está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas redes de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imercap Ré. Olha, são 11 horas e 48 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer informações para você, gente. Olha só, vamos falar de saúde? Estava agora falando sobre a denúncia da comunidade que vinha lá do Lírio do Vale 2. E quando a gente fala de infraestrutura, de uma rua organizada, de saneamento básico, a gente fala de políticas públicas de saúde, porque o saneamento básico dá qualidade de vida para as pessoas e garante que aquelas pessoas tenham saúde. Uma das doenças que podem aí trazer, acabar com a vida de uma pessoa e que pode ser contaminada por meio da água, aquela água que entra suja na casa das pessoas quando chove, é a hepatite. Hoje está começando uma campanha de combate aos vários tipos de hepatites virais, aqui na capital e também no interior, nos 61 municípios do interior. O Juscelio Paiva está acompanhando o início dessa campanha e vai trazer informações para a gente. Juscelio, é contigo. Olha, Marcelo Asmar, foi lançada ontem a campanha contra as hepatites virais. Foi lá no município de Itacoatiara, mas hoje nós viemos até a Fundação de Medicina Tropical. E olha só aqui, tem a camisa aqui contra as hepatites, a B e a C, porque são as principais. Essas aqui, inclusive, tem um teste rápido e camisinhas preservativos que são fundamentais na prevenção dessas doenças. Nós vamos conversar, Marcelo Asmar, viemos até aqui na Fundação para conversar, na verdade, com a doutora Silvana Lima, ela que é a coordenadora estadual de ST Raides e também das hepatites virais. E ela vai falar sobre cada uma dessas doenças, porque, na verdade, existem cinco tipos de hepatites. A A, a B, a C, a D e a E, mas as mais comuns, né, que causam mais prejuízos à população realmente, são as hepatites B e C e também a hepatite A, mas quem vai explicar é a doutora, que tem conhecimento de causa e falar principalmente sobre a campanha. Doutora, eu queria que a senhora comentasse que a campanha foi lançada ontem e a importância, né, de desenvolver essa campanha e principalmente das pessoas estarem fazendo os testes, não só aqui na capital, mas também em todo o interior do estado. Verdade, isso é importante porque nós sabemos que hoje a hepatite é um problema de saúde pública, nós temos uma população que é mais vulnerável, aquela população, por exemplo, que faz sexo sem proteção, aquelas pessoas que compartilham seringas, agulhas contaminadas, muitas delas sem informação, sem se saber que pode ser transmitida através desse tipo de material. Então, é para elas que a gente está trabalhando essa campanha, mostrando que existem os testes, eles estão disponíveis nas unidades de saúde, qualquer um que queira realizar pode se dirigir à unidade e fazer o teste, mas não esquecendo também a prevenção. Nós sabemos que existem vários tipos de hepatite virais, mas hepatite B, hepatite C, como tem uma forma de transmissão parecida, ou seja, relação sexual, o contato com sangue contaminado, então pode ser prevenido dessa forma, com informação, com uso de preservativo, fazendo o teste rápido, iniciando o tratamento o mais rápido possível. No caso da hepatite B, por exemplo, nós temos vacina, é importante a população ficar alerta e procurar uma unidade, procurar fazer a vacina porque ela está disponível para todas as faixas etárias e ela protege. A pessoa que faz a vacina, ela está protegida contra a hepatite B. No caso da hepatite C, ainda não tem vacina, então é importante que ela reforce a sua prevenção e faça o teste, pelo menos a cada ano e uma vez diagnosticada, tem tratamento, o tratamento é gratuito, é distribuído na Fundação de Misea Tropical, a pessoa entra no nosso fluxo, faz o acompanhamento, faz o tratamento e hoje os medicamentos para hepatite C curam a doença. Então isso é importante também falar. Doutora, a senhora estava explicando para a gente também a questão que tem casos de hepatite que é uma doença silenciosa, né? Por quê? Como é que é essa situação? São justamente essas duas, né? Hepatite B e hepatite C. São chamadas de hepatites silenciosas porque a pessoa adquiriu o vírus, muitas vezes nas primeiras semanas, ela pode apresentar um sintoma muito tênue de dor de barriga, pode dar náusea, vômito, uma cor amarela na pele, mas depois passa. E aí a pessoa não procurou o médico, não fez o tratamento, não fez o diagnóstico e deixa passar. Com o passar dos anos, em média 10 anos ou mais, ela começa a desenvolver sintomas mais graves dessas doenças, que são justamente cirrose hepática, pode causar hemorragia digestiva, pode levar a câncer de fígado. Então são doenças graves. Hepatite crônica, que é uma doença grave. E aí o tratamento é mais difícil, é mais doloroso, é mais complicado. Então, por isso, a pessoa que se submete a uma situação de risco, ela precisa fazer, além de teste para HIV e sífilis, não esquecer hepatite B e hepatite C. Muito obrigado, doutora Silvana. Olha só, Marcila Asmaim, em números, desde 2001, o Amazonas registrou até o ano passado cerca de 15 mil casos de hepatites. Então, vale a pena realmente estar fazendo os testes e estar se prevenindo. A campanha foi lançada ontem, mas dura o ano todo, e principalmente eles querem focar nessa situação dos testes rápidos, como eu já falei, feitos aqui na capital, nas unidades de saúde e também em todo o interior do estado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. É importante a gente ter saúde, principalmente, ter cuidado com hepatite. Tem hepatite que é assintomática, você fica a vida inteira com ela, ela não sabe que tem, e um belo dia ela acaba com o teu fígado e pode matar. Então, é extremamente importante que se tenham esses cuidados. Toma logo a vacina, porque tem vacina, e o que não tem, redobre os cuidados para não se contaminar com hepatite. São 11 horas e 54 minutos. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, são pelo menos 20 o número de cachorros e gatos que foram encontrados mortos lá no coroado, na bola do coroado. É isso que foi na bola do coroado, né, diretor? Olha só a maldade do ser humano. Foi na feira. Provavelmente os cachorros ficavam lá, deviam incomodar alguém. E olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, todos eles foram, não sei se foram envenenados, deve ter sido envenenados. Vem que tem cachorro até que tem coleira ali, olha, que era cuidado por alguém. Todos eles mortos, jogados em saco de lixo. Olha só o que a gente está trazendo para você. O diretor está me dizendo que foram jogados lá, que eles não ficavam na feira, eles ficavam em sacos de lixo, mas a gente não sabe exatamente de onde eram esses cachorros. A gente vê que eles estão com esparadrapo no braço, provavelmente deviam ser cachorros de algum hospital. Será que era, gente? Algum hospital de cachorro, obviamente, né, que eu estou falando. E a gente vê aí que pode ter recebido algum tipo de atendimento. Todos eles foram mortos de todas as raças, de todos os tipos. A gente está vendo aí os cachorros que foram encontrados, mais de 20, todos eles jogados ali na feira do Coroa. Olha o destaque, daqui a pouco a gente traz para você.